Música Conversamos com André Santos, produtor rural aqui no município de Berejões, ele que nessa segunda-feira prestigiou o desfile cívico nesse 7 de setembro. André, suas considerações sobre esse importante evento organizado pela Secretaria de Educação na gestão Alain Andrade. Boa tarde, hoje tivemos um momento especial na nossa cidade, que foi o desfile de 7 de setembro, no qual teve a participação popular de todos. Eu quero parabenizar a Secretaria de Educação, o prefeito Alain Andrade e todos os professores que fizeram um desfile maravilhoso e que está todo mundo de parabéns para essa data maravilhosa. Você esperava uma acessa participação popular como nós verificamos aqui hoje? Não, hoje foi uma surpresa para todos nós, porque o município todo participou desse grande evento. Então é o sinal da divulgação e o trabalho que o prefeito, junto com seus secretários, a Secretaria de Educação e os professores, vem fazendo nesse sentido. Agora André, o que análise o senhor faz da atual conjuntura econômica reinante no país e como a população de brejões vem fazendo para transpor essas dificuldades? O nosso país vem passando por um período complicado, mas nós brejoenses vemos diversificando diversas atividades, junto com a parceria com a Prefeitura. Brejões hoje vem na área da cafeicultura, da produção do maracujá e diversas, e a precária, e o pessoal vem procurando diversificar as atividades. E com isso, todo mundo unido, vamos vencer essa crise. A TV Sagem, a Criativa Online e a Voz de Brejões agradecem o espaço que aberta as suas considerações finais. Eu que agradeço a todos, parabéns pelo trabalho de vocês, e que vocês sempre têm que prestigiar o nosso município e os nossos eventos. Um abraço a todos. Um abraço a todos.